Olha, nós estamos abrindo esse bloco do nosso programa aqui no nosso estúdio com muita satisfação, inaugurando o nosso estúdio, que há muito tempo nós temos aí preparado para o nosso telespectador, para quem acompanha o programa, para os nossos amigos, nossos convidados, né? E eu fiz questão absoluta de inaugurar o nosso estúdio aqui com um grande amigo e uma pessoa que tem uma parcela de contribuição com a cidade de Santos gigantesca, o Arivaldo Feliciano, que é atual provedor da Santa Casa. Arivaldo, eu tenho a honra de recebê-lo. Obrigado, hein? Muito obrigado, Pedro. A honra é minha em inaugurar esse belíssimo estúdio. Muito obrigado. Você realmente merece, que é um profissional competente. E você sabe que é um prazer muito grande estar sempre aqui no seu programa. Para quem não sabe do currículo profissional e acadêmico do Arivaldo Feliciano, ele é formado em economia, formado em ciências contábeis, aliás, com grande contribuição para o crescimento da contabilidade da nossa região, atuando na Associação dos Contabilistas, atuando no Sindicato das Empresas e Serviços Contábeis. É advogado formado também e tem feito um trabalho extraordinário de recuperação da nossa Santa Casa, que tem 474 anos, é a Santa Casa mais antiga do Brasil. E aí eu quero passar um breve histórico para o nosso telespectador. Em 2015, quando ainda nós tínhamos um outro provedor, o doutor Félix Ballerini, ele anunciava, no finalzinho de 2015, anunciava uma situação catastrófica sob o ponto de vista financeiro da Santa Casa. Ela devia quase 200 milhões e o próprio provedor dizia que ela estava próxima de fechar as portas. Evidentemente que toda a sociedade se mobilizou. Em fevereiro de 2016, o nosso querido Ariobaldo Feliciano assumiu a provedoria da Santa Casa. Já em março, Ariobaldo já tomando suas providências, fazendo enxugamento, fazendo aí uma limpeza no trabalho da Santa Casa, já passou a pagar os colaboradores em dia. Em junho de 2016, já anunciou novos equipamentos, entre eles um equipamento de alta tecnologia na área de ressonância e a Santa Casa vem com a missão e o propósito de cumprir aquilo que o Ariobaldo determinou, que seria a efetiva quitação das principais dívidas da Santa Casa, esses 200 milhões aproximadamente, num prazo de dois anos. Nós temos um ano da gestão do Ariobaldo agora em fevereiro. Eu quero saber como é que está essa coisa, como é que está o caminho, Ariobaldo, para realmente ter aí uma situação financeira estável da nossa Irmandade de Santa Casa e da Misericórdia de Santos. É, Pedro, nós assumimos a Santa Casa, uma das suas piores crises, desde os seus 474 anos. Só para cumprimentar, uma das piores crises da Santa Casa e uma das piores crises do Brasil, né? Se não há pior, né? Perfeitamente. Com requintes de crueldade aí, né, Ariobaldo? É, perfeitamente. Essa crise, essa crise que nós estamos tendo aí, econômica, sem dúvida alguma, afeta todos os setores da sociedade, inclusive os hospitais. A Santa Casa está sentindo também esse problema na economia nacional. Mas nós realmente assumimos a Santa Casa, uma situação muito difícil, muito delicada. E eu lembro bem, você estava presente no meu discurso, eu disse que tudo faria para equilibrar as finanças da Santa Casa. Nós dirigimos a Santa Casa como se fosse uma empresa. É uma entidade filantrófica, não é para dar lucro, mas também não pode, é prejuízo. E nós, em quatro meses, conseguimos reverter um déficit mensal de 5 milhões de reais, dito pelo próprio provedor que me entregou o cargo, que estava me entregando com um déficit mensal de 5 milhões de reais. Ou seja, ela tinha uma dívida acumulada de algo em torno de 200 milhões e a cada mês mais 5 milhões. É, Pedro, 200 milhões e depois foi acrescido mais 200 milhões do BNDES. Ah, é um 400 milhões. 400 milhões. Pouca coisa de finança, não é? É. 400 milhões de reais. E o Félix, quando entregou o mandato, no seu discurso, disse que estava entregando a Santa Casa com déficit mensal de 5 milhões de reais. Isso realmente é assustador. Não, não tem dúvida. Para qualquer um. E nós começamos a implantar um modo novo na Santa Casa, dirigir a Santa Casa com uma empresa, e em quatro meses nós conseguimos já reverter esse resultado. Já começamos com o superávit. O Dr. Félix também comentou a época que estava fechando o balanço de 2015 com um déficit de 33 milhões e meio de reais. E esse ano, Pedro, nós fechamos já o balanço com um superávit de 20 milhões de reais. Ano de 2016. 2016. Eu tenho certeza que muita gente em casa falou, mas que milagre é esse? Não existe milagre. Foi feita, antes de mais nada, uma chamada caça às bruxas, ou seja, cobrar as empresas e os governos que deviam para a Santa Casa. Porque ela tinha esse déficit acumulado, essa situação financeira negativa, mas tinha também muitos devedores que precisavam tratar de dar um jeito de pagar. Não é, Eduardo? É, Pedro. Devedores, muitos buracos, e você implantando uma gestão empresarial, você praticamente corrige isso tudo. É muito difícil, até hoje nós estamos corrigindo. Eu não vou dizer aos senhores que a Santa Casa está 100%, não está, tem muita coisa para corrigir ainda. Eu pretendo corrigir grande parte até fevereiro do ano que vem, quando eu entrego o cargo ao meu sucessor. E aí, Eduardo, o que eu queria te perguntar é o seguinte. A gente sabe que, até por conta desse momento de instabilidade econômica do país, muitas pessoas deixaram de pagar plano de saúde e aí recorreram ao SUS. A Santa Casa teve alguma modificação na tua gestão? Deixou de atender SUS ou atendeu precariamente o SUS ou suspendeu determinado segmento de atendimento do SUS? Ou vocês tiveram que conseguir manter mesmo nessa recuperação financeira do hospital? É, Pedro. No Brasil foram 2 milhões de usuários que deixaram de lado o plano de saúde. E, claro, vai ser atendido pelo SUS. Nós temos na Baixada Santista, Cubatão fechado, São Vicente fechado, Guarujá fechado. E para onde vem isso? Para a Santa Casa. Para a Santa Casa de Santos. Então, quando os senhores vêm no jornal que a Santa Casa está com a maternidade fechada e tal... Não, a Santa Casa nunca deixou de atender ninguém. Nunca. Todas as pessoas que procuram a Santa Casa são atendidas. A Santa Casa é um hospital de portas abertas e está superlotado, sem dúvida alguma, Pedro. Sempre está. Hoje, se eu falar para você que tem um leito vago, eu também entendo. Não tem. Não tem um leito vago, UTI, está tudo superlotado. Os médicos, eles dão a alta, já tem pessoa na fila para entrar. Mas a Santa Casa não deixa de atender ninguém. Todas as pessoas, as mães que procuram a Santa Casa para dar à luz ao seu filho é atendido. Então, tudo o que comentam por aí não é verdade. A Santa Casa não fecha as portas para ninguém. E aí, Erovaldo, a gente lembra que nesse processo de recuperação, assim que você assumiu, e assim que foi anunciado também, que a Santa Casa, pelo anterior provedor, que ela estava numa situação extremamente complicada, do ponto de vista financeiro, houve uma movimentação de políticos, da cidade como um todo, da sociedade. E eu lembro que na ocasião tinha sido prometida para a Santa Casa uma verba, se não me engano, 74 milhões. Mas você me dizia que dos 74, 63 ficaram retidos, não é? Pedro, foram 94 milhões. 94. 94. Desses 94, 63 já ficaram retidos... Porque eram dívidas com a Caixa, não é? Pela Caixa Econômica Federal, por conta de vários contratos que a Santa Casa tinha e vinha, e vinha mantendo, vinha pagando, cumprindo-se os compromissos. Mas a Caixa Econômica preferiu pegar os 63 milhões... E foi uma coisa que tinha e se surpreendeu, não é? É, e quitar os compromissos todos. Dos 94, tirou 63, sobraram 31. Dos 31, metade foi para pagar os médicos e metade para pagar os fornecedores. Esse dinheiro ficou na Caixa Econômica Federal. A própria Caixa repassou aos médicos os honorários atrasados e aos fornecedores as duplicatas em atraso. Então, a Santa Casa ficou com a dívida, não é? Desses 94 milhões de reais, a Santa Casa ficou com uma dívida de 194 milhões de reais. Aí eu quero abordar um outro assunto, que o Ministério da Saúde, não é? Em 2016, o ministro Ricardo Barros anunciou que estaria abrindo aí uma verba de 513 milhões para as Santas Casas do Brasil, espalhadas pelo Brasil afora, e para alguns outros hospitais filantrópicos, não é? Sem fins lucrativos. Quanto chegou na Santa Casa de Santos aí, o Valdeiro? Absolutamente nada. Está de brincadeira. Eu sei que a Santa Casa de São Paulo, que está em piores condições do que a Santa Casa de Santos, que estava a Santa Casa de Santos hoje, graças a Deus a Santa Casa de Santos está em uma condição boa. Mas a Santa Casa de São Paulo ainda está em condições bem ruins, e desse dinheiro, 90% foi destinado para a Santa Casa de São Paulo. E o restante para algumas é Santa Casa do Interior, Rio de Janeiro. Na Santa Casa de Santos não veio nada, 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 nada. Nenhum centavo chegou aqui a Santa Casa de Santos. O que é que foi determinante para vocês conseguirem, a levar você e a tua equipe, porque ninguém trabalha sozinho também, conseguirem atingir aí esse equilíbrio de contas? Aliás, Pedro, eu tenho uma belíssima equipe de trabalho, porque sozinho jamais eu poderia fazer o que nós estamos fazendo. É importante lembrar que desde que nós assumimos, eu não pedi um tostão emprestado para banco nenhum. Nós pagamos os nossos funcionários religiosamente em dia, todas as nossas compras são feitas à vista. O que aconteceu? Nós demos um choque de gestão. No primeiro instante, tapamos vários ralos que tinham na Santa Casa. O dinheiro saia pelo ralo mesmo. Sim, o dinheiro saia pelo ralo. Então, diminuímos as despesas, nós cortamos as nossas despesas em aproximadamente 40%, não diminuindo compra, não. Ao contrário, aumentaram. Porque quando eu cheguei na Santa Casa, eu fui direto ao Moxerifado, não tinha um vidro de remédio. Nossa, situação elevada. Não tinha um vidro de remédio. Então, o corte de 40% foi realmente no superfaturamento que existia. E nós aumentamos o nosso faturamento, a nossa receita. A Santa Casa hoje, Pedro, ela presta todos os serviços que os nossos espectadores possam imaginar. Nós não tínhamos uma ressonância magnética. Como é que se pode conceber um hospital do tamanho da Santa Casa sem uma ressonância magnética? Foi essa que vocês adquiriram agora em meio do ano passado, não é? Foi. Começou a funcionar, acho que em outubro, por aí. Duas tomografias zero quilômetro, das mais modernas existentes no mundo. Tudo isso, Pedro, com parceria. Porque um hospital que queira crescer, equipar, ter equipamentos modernos, como a Santa Casa tem hoje, só com parceria. Porque com a sua própria receita é quase que impossível. O plano de saúde tem ganhado procura com esse novo momento, essa nova atmosfera que a gente vê da Santa Casa, Leovoldo? Porque ele é também um agente que contribui muito para a saúde financeira do hospital. O plano Santa Casa tem sido muito procurado, mas os dois se ajudam, Pedro. A Santa Casa ajuda o plano e o plano ajuda a Santa Casa. Você já é a primeira de muitas entrevistas aqui, Leovoldo. Vamos acompanhar de perto aí toda essa gestão e o crescimento e o equilíbrio das contas da Santa Casa. Obrigado, viu? Pedro, meus parabéns pelo seu belíssimo estúdio. Eu tenho certeza que, do seu progresso, você é um cara trabalhador, competente, honesto, correto e, acima de tudo, um grande amigo. Parabéns. Parabéns pelo seu trabalho na Santa Casa. Eu já vou dizer para o nosso telespectador aqui que, assim que o Leovoldo, se o Leovoldo, se deixarem o Leovoldo entregar a provedoria da Santa Casa, eu vou trazê-lo aqui para administrar a minha empresa, que eu tenho certeza que as minhas contas vão melhorar bastante. Olha, eu preciso falar para vocês a respeito do aniversário da New Village. A New Village que está completando três anos de vida. Agora, no próximo dia 7 e 8 de abril, sexta e sábado, nós temos aí uma grande programação na New Village. Teremos a apresentação do João Lucas e Marcelo, vocês estão vendo aí na tela. Para quem não lembra, fizeram um grande sucesso. Eu quero tio, eu quero tchau. Neymar dançava demais essa música quando fazia seus gols. Teremos toda a equipe de DJs, de músicos que se apresentam semanalmente na New Village e teremos também o nosso programa por lá. Aliás, Christopher Clark também estará se apresentando no sábado, na sexta-feira, João Lucas e Marcelo, dia 7. No dia 8, nós teremos o Christopher Clark se apresentando para lá numa grande festa para celebrar esses três anos de muito sucesso da New Village. A New Village que está com um novo layout, modificou internamente os seus espaços, está ainda mais gostosa de ser frequentada e eu convido todos vocês a participarem. Ainda tem convite para que vocês participem dessa grande festa e o nosso programa estará por lá gravando. Eu vou fazer um intervalo rapidinho e nós teremos já já a primeira parte do nosso Fora da Caixa, o novo quadro aqui do programa. Nessa semana vocês vão ver a última etapa da estreia desse quadro com uma participação de três meninas que são sensacionais.